Música Gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo e hoje eu trago um vídeo que muitas de vocês me pediram aqui no canal que é comprinhas da loja de um real e esse mês, hoje né acabei de chegar da lojinha de um real lá do centro eu fui lá e comprei algumas coisinhas e eu quero mostrar pra vocês espero que vocês gostem porque compensa muito, sabe são coisas que compensam que eu comprei lá então vamos lá começar a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é esses saquinhos aqui, ó pra congelar a carne, separar a carne e colocar no congelador aqui, ó, vem 10 saquinhos de 5 litros e são, isso aqui é muito prático, tá tanto pra congelar a carne quanto pra guardar alguma coisinha na geladeira que você quer colocar num saquinho separado muito bom mesmo também comprei aquele plástico filme quando sobra, vamos por uma lasanha ou quando você faz uma sobremesa na travessa de vidro e não tem tampa você coloca esse plástico filme aqui e é muito bom pra guardar na geladeira também mais uma coisa de rolinho comprei papel alumínio 30 metros papel alumínio no supermercado é super caro, né não compensa porque a gente usa também a gente usa e joga fora, né coloca em cima de uma vasilha pra fazer alguma coisa atada e acaba que não compensa pagar caro no mercado é uns 4 reais tudo isso aqui foi 1 real, tá gente comprei um biscoito esses sucrilhos aqui eu comprei dois eu comprei desse aqui e comprei desse aqui também eu não sei se é bom é a primeira vez que eu compro essa marca mas eu acho que é bom sim depois eu posto lá no Instagram se eu gostar eu falo pra vocês se você não me segue no Instagram é arroba lar underline feliz outra coisa que eu comprei foi esses saquinhos de lixo vem com 30 vem com 5 unidades de 30 litros eu acho que eles são bem grandinhos, né vou até abrir aqui pra ver eu peguei um não tão grande aquela latinha de 50, de 100 litros deixa eu ver aqui o tamanho ai, é um tamanho bom, olha é um tamanho até bom gostei isso aqui abre também por 1 real tá ótimo, né isso aqui no mercado, gente é 5 reais pelo menos aqui na minha cidade e aí a gente acaba usando aquela sacolinha, sabe aquela sacolinha de mercado mas às vezes tá precisando colocar no banheiro uma sacolinha preta alguma coisa assim e não tem outra coisa que eu comprei foi o cotonete também é a marca normal a mesma marca que vende no mercado é 1 real também compensou essa canela aqui no mercado costuma ser tipo 1,75 ou tal que foi 1 real comprei também uma escovinha azulzinha linda gostei muito 1 realzinho só eu tinha uma rosinha mas meu marido pegou pra lavar o carro comprei também paçoquinha eu acho que deve ser bem boa vem 1,2,3,4,5,6 vem 7 paçoquinhas aqui também comprei esse limpo alumínio aqui brilho alumínio pra lavar as panelas que é muito bom no mercado ele costuma ser 1,75 e peguei somente 1 real a última comprinha que eu vou mostrar pra vocês não menos importante porque eu amo muito foi esse pacote aqui de Danete e esse pacote aqui saiu por 8 reais cada um 1 real né cada um foi 1 real e compensa muito porque no seu mercado o de 2 tá 3,99 então compensou muito se o de 2 tá 3,99 então cada um custa né custa bem mais caro custa 2 reais o de 8 assim no mercado eu não lembro mas deve ser uns 11 reais por aí eu não lembro o preço mas eu achei que compensou bastante foram só essas minhas comprinhas não foi muita coisa porque eu não tava precisando de muita coisa e também a gente tá evitando comprar muita besteira né pra poder ter uma vida um pouco mais saudável não precisa que seja saudável né porque a gente também ninguém é de ferro mas a gente tenta ter bastante coisa mais saudável em casa e na loja de 1 real é muita besteirinha que tem né antigamente as lojas de 1 real eram bem melhores tinha bastante coisinha pra casa assim bem baratinho bonitinho hoje em dia você vai umas coisinhas meio forreca mas mesmo assim tem coisa que vale a pena né eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram clica no joinha pra mim se inscreva no canal um super beijão e até o próximo vídeo tchau